Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai fazer a configuração desse Porsche 911 GT3 e depois eu vou trazer para você algumas corridas online que eu fiz com ele. Lembrando que eu não vou fazer esse carro aqui com o aerofólio do Forza. Eu sei que se você coloca o aerofólio do Forza ele fica um pouco melhor, dá para você colocar outras peças. Só que vai descaracterizar um pouco o carro, depois a gente faz uma versão com aerofólio do Forza. Por enquanto eu vou manter o carro totalmente original, só com as peças que dá para a gente colocar e a gente vai testar ele em algumas corridas. Antes de começar eu preciso agradecer a todos que estão comprando os produtos da Overclock com o meu cupom, me ajudando a ganhar um desse todo mês. Para quem não conhece, a Overclock é um produto 100% saudável que a gente substitui pelo energético, principalmente você que consome muito energético para estudar ou para jogar. Esse aqui é um produto natural que vai te dar um benefício muito melhor do que o energético e vai sair muito mais barato para você. O link está na descrição, se você resolver comprar, compre com o meu cupom. Estamos aqui na oficina de aprimoramentos e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro, depois configuração de tonagem e corrida online. Começando aqui pela conversão, troca de motor. Esse carro aqui, baseado nos testes que a gente fez, a melhor opção é esse motor 3.8 que é da Porsche também. Pode ficar tranquilo que é da Porsche. Troca de conjunto de transmissão. Então, esse carro aqui fica muito bom traçando as quatro rodas, porque se você deixar ele tração traseira, a arrancada dele não vai ser muito boa em corrida de circuitos. Você vai perder um segundo ou mais na primeira volta, todo mundo vai passar na sua frente. E esse carro aqui, ele não tem característica de RWD que sai passando na frente de todo mundo. Então, a melhor opção, na minha opinião, é traçando as quatro rodas para você não perder tanto tempo. A aerodinâmica e aparência, eu não vou mexer na parte estética do carro, eu vou manter o aerofólio e o para-choque dele original. Se você quiser colocar o aerofólio do FOSA, pode ficar à vontade, porque vai dar para você colocar outras peças. Só que vai dar uma descaracterizada no carro e eu quero manter a originalidade dele. Então, eu não vou colocar, eu vou deixar o original mesmo. Pneus e aros, composto de pneus. Esse carro aqui está utilizando um pneu de rally que não baixa muito o nível de aderência dele, tá? Lembrando que na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de FOSA Horizon 5, se você é novo no canal. Dá uma olhada na descrição do vídeo, tem lista de top carros e dicas de configuração de tonagem para você achar a classe ideal de qualquer carro que tem no jogo. Então, fica ligado e se inscreva aí no canal. Esse carro aqui, acelerações GS laterais, principalmente em alta velocidade, está muito bom com esse pneu. Só a 97 km por hora que está um pouco baixo, mas mesmo assim a gente consegue segurar esse carro de boa. Largura de pneu dianteira original, largura de pneu traseira no máximo. Estilo de aro como você está vendo original, bonita demais essa roda. Tamanho do aro dianteira original, largura de pista dianteira no máximo e largura de pista traseira no máximo. Conjunto de transmissão. A transmissão desse carro aqui eu coloquei a de 9 marchas, depois a gente vai regulando as sequências de marchas para ficar bem tranquilo. Se a gente deixar o original 6 marchas, esse carro vai para a classe S2 e esse carro na classe S2 não dá não. Linha de transmissão, eu coloquei a de corrida que reduz o peso do carro. Diferencial, esse carro aqui já vem com diferencial original melhor do que o do Forza, que é modelo de corrida. Plataforma e controle, esse carro está com suspensão de corrida. Barras de estabilizadora traseira e dianteira, pode colocar de corrida. Reforço no chassi não, redução de peso de corrida. Esse carro aqui está com 1.400 kg, 871 de potência. É um carrinho que está um pouco pesadinho, né? Ele deveria vir com margens para a gente colocar mais peças para compensar esse peso dele, mas está tranquilo, né? Dá para a gente levar. Ele está com um desempenho mais ou menos da Aventador SVJ. Aqui na parte do motor, vou te mostrar as peças que deu para colocar nesse carro. Entrada não, sistema de combustível de corrida, ignição não, escapamento não, eixo de comando não, válvulas não, cilindrada não, pistões não, turbo duplo, deu para a gente colocar o modelo de corrida, intercooler e volante de motor não. Pronto, terminamos a parte de aprimoramentos e agora vou te mostrar as configurações de tunagem que eu fiz no carro. Pressão do pneu, cara, olha, se você colocar até o máximo aqui, você não vai perder tanto desempenho, mas eu recomendo você não exagerar muito. Eu coloquei 1.8 aqui dos dois lados, porque senão o carro vai ficar um pouquinho mais arisco, né? A escala de marcha eu deixei nessa configuração. Eu peguei aqui a nona marcha e subi ela até chegar na sexta. Coloquei ele com a final de 350, parece que ele vai limitar, mas ele não chega até 350, então eu deixei essa margem aí para se caso a gente pegar o vácuo de alguém e regulei o restante. Parte do alinhamento é olhar a temperatura dos pneus para ver qual é a opção que a gente coloca, tá? Esse carro aqui 1.0 dos dois lados aqui para ficar bacana a cambagem. Convergência padrão, caster 7.0. Barra estabilizadora, a melhor opção é essa configuração aqui, eu testei as outras e a gente perde desempenho. Essa aqui é a melhor para virar a volta rápida. Aqui na parte das molas eu deixei a adianteira um pouco mais flexível do que a traseira, por carro entrar nas curvas. Eu testei e esse carro aqui anda melhor com a altura no máximo. Amortecimento também, né? Dianteira um pouco mais flexível do que a traseira, né? Baseado na aceleração GS lateral que na dianteira é um pouco mais baixa. Aerodinâmica, esse carro é engraçado demais, cara. Se eu abaixo aqui o nível de aerodinâmica dele, quer ver? Ele perde velocidade. Ou seja, tem um bug nesse carro aqui, porque se eu tiro a pressão aerodinâmica do carro, ele teria que andar mais rápido. Mas nesse caso aqui não, esse carro aqui tá bugado. Então eu vou deixar no máximo aqui pra ele ter mais velocidade. Não faz sentido nenhum isso aqui. Esse carro aqui vem com freio de corrida, então eu fiz nessa configuração aqui. Se você achar que ele não tá freando muito bem, é só você aumentar um pouco a pressão. Mas essa configuração aqui ficou legal. Diferencial tá padrão, tá? Diferencial padrão. Pra você salvar sua configuração, é só clicar em gerenciamento de configuração, salvar, você coloca o nome e depois vai aparecer a opção pra você compartilhar e pronto. Agora eu vou trazer algumas corridas online pra você. Como ontem tinha poucos jogadores, não deu pra fazer muitas corridas, mas em breve a gente vai trazer mais corridas com esse carro pra você. Se você quiser participar das nossas corridas, o link da Twitch tá na descrição. Eu abro live mais ou menos às 8h30, 8h40 e chamo a galera pra correr comigo. Se você quiser correr, pode chegar aí que tamo junto. E lembrando, cara, se você consome muito energético pra você fazer suas atividades diárias aí, cara, dá uma chance pra overclock nesse começo do mês. Você pode até comprar em poucas quantidades pra você experimentar, eu tenho certeza que você vai gostar. Porque além do benefício dele ser melhor do que o energético, é um produto muito mais barato se você pôr na tabela e fazer as contas. É, com aerofolio do fosso, o carro anda mais. Só que eu não vou colocar aerofolio do fosso nesse carro, não. Vamos lá. Eu vou deixar ele puro mesmo, mesmo stand de desvantagem. Bora, bora, bora. E essa McLaren andando igual a RWB. Ixi. Agora, gente, pega seus Porsche aí e vamos correr aqui, ó. Não sei que milagre tá cheio o modo online hoje. O som desse carro. Viaja. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a... Tá de boa. A cambagem. Tá de boa. Esse carro aqui é um na frente e um atrás de cambagem. Aí eu forcei a barra, né? Bora. Bora. Uau, se eu não tivesse reduzido ali, eu ia chapar o carro na parede. Caraca. Cagada. É, se a galera não trai redar, dá pra se divertir no online com ele, né? Cadê o pessoal que eu convidei pra sala? Não tem ninguém aqui que eu convidei. Bora. Agora eu chamo vocês aí. Vamos lá. Ó o Corvette. Vamos lá. Vamos ver se... Se a final desse carro tá boa. Eu achei que o lobby ia tá cheio desse carro aqui. Me segue aí, me segue aí. Vamos, vamos. Será que dá uns 340? 340. 340. Nessa reta aqui, pra mim, um carro normal tá bom. Ó, aí vem um cara ali, hein? Cara, mesmo com a pneu de rally e uma GL baixa, o carro tá virando um tempo legal, né? Tá virando um tempo legal. É, fazendo curva, né? Talvez eu vou ter que aumentar a final dela, né? Aí eu acho que ela tá 350, velho. Eu botei com 6 machas. Ó, se pegar uma salinha aqui... Vamos, vamos. Pera aí que agora eu respondo. Vou ter que colocar... Colocar mais marcha, né? Só aumentar a 6ª marcha. Depois eu faço esse ajuste. Vamos lá, vamos lá. O carro vira bem mesmo com a GL baixa, ele vira bem. Interessante, hein? Pegou uma sala... Ó, tá cheio de poste na sala. Tem 4. O que caiu aí? Ah, achei que era corrida de circuito. Eu tô online aí, me segue aí, gente. Só clicar no meu nome aí, que cabe 3 na sala. Bora, PH. Bora, PH. Ah, tá cheio de poste na sala. Beleza, beleza. Entendi. Ó, vai pão, vai pão. Ih, olha a Enzo. Enzo não, é Fxx, né? Essa aí é braba, velho. Essa aí se perder com essa aí é paia, viu? Aí pega mal. Ai! Que fino. Que fino que eu tirei da parede ali. Nunca mais eu faço isso. Bora. Essa superfície aqui escorrega demais, velho. Vambora. Errou porque quis. E é, vem a braba, hein? Ah, não. É outro Porsche. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Ué, caiu mais um da sala. E hoje tá complicado, hein? Hoje o online tá complicado. Manda mensagem aí, Biel, Sabino. Galera aí brabíssima aí do Forza. Bora correr aqui, pô. Vamos lá. PC. Não, o pneu de rali, ele tá segurando de boa o carro. Não precisou nem aumentar a largura do pneu dianteiro. Circuito do joinha. Cabe três na sala. Esse horário que nós tá correndo aqui, eu acho que não vai ter gente pra correr, não. Mas vamos aí, vamos aí. Mano, o cara pegou um Nubble M400. Nubble M400? Meu Deus. Quem é que tá nessa sala aqui que o cara precisa pegar um carro RWD mega apelão daquele ali, velho? Bora, bora. Galerinha aqui teve mais coragem do que eu na curva, hein? Teve mais coragem. Pô, eu achei que você ia parar o carro ali. Ixi, olha lá. Vai dar porrada. O milagre. Olha a briga, olha a briga. Eu quero entrar nessa briga aí, ó. Lucas errou. Já era o Lucas. Ai, caramba. Quase que eu perco o checkpoint. Botou de lado. Eu acho que eu tô errando, hein? Eu acho que eu tô errando, hein? Acho que eu tô errando. Eu acho não, tenho certeza. Ó, o cara meteu o look, hein? O cara meteu o look ali pra buscar o pódio. Tá muito longe. Bora. Dá pra virar 45. Só que eu fiquei brigando, né? Por posições. Aí acabou que deu ruim. 46, mas eu já virei 45 aqui com esse carro. Já virei 45. Bola útil. Bola útil à noite. Bola útil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. À noite esse carro fica bonitão, né? Vamos, vamos. Ô, obrigado. Obrigado, obrigado, meu querido. Só um minutinho que eu vou ver quem foi essa pessoa magnânima. Salve, meu querido. Beleza? Tudo bom? Alguém chapou o carro ali na mureta. Aí não, hein? Bora, Lucas. Bora, bora, bora. Na moral, na moral, na moral. Quase que eu tomo um X. Ainda bem que o carro é rápido. Será que ele vai meter o louco aqui? Bora, bora. Bola útil. Essa pista aqui é louca demais, velho. Bola 8. Ultrapassagem na limpeza. Bora, 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 bora. Tá vindo um cara ali, ó. Essa curva aqui não pode frear, não. Ali não pode frear, não. Essa cutscene do final é paia, né? Cael, muito obrigado pelo Prime, tá, meu querido? Muito obrigado mesmo. Cinco meses. Música